Opa, mexi a câmera, beleza? Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog Valor e mais um vídeo aqui no meu canal, no quadro Pergunte ao Bona, que é aquele que eu respondo as dúvidas, algumas das dúvidas que vocês colocam aqui na área de comentários. Pra que eu possa responder uma dúvida sua também, é só você colocar a hashtag Pergunte ao Bona e mandar ver aí, coloca a sua pergunta que eu vou selecionando alguma, se tem a satisfação de ir aos sábados e responder, tá bom? Bom, a pergunta de hoje é da Jaqueline Muniz, a pergunta dela é a seguinte, Olá Bona, no caso de iniciantes na renda variável, alguém já tem sua reserva de emergência, que ela chamou de colchão de segurança, e enxerga a renda variável como longo prazo e não quer comprar ações diretamente, o que seria mais interessante? Fundos de ações ou fundos de índices? Muito boa a sua pergunta, Jaqueline, e tem um motivo de eu ter selecionado essa sua pergunta agora, digamos, pra essa sequência de gravação de vídeos que eu tô fazendo agora. Até porque eu fiz, né, recentemente, uma série sobre ETFs aqui no canal, não sei se você viu, e alguns vídeos atrás eu falei sobre investimentos passivos, né, em fundos passivos e em fundos de índice também. Fundos de ações, podem existir fundos de ações passivos, sem ser ETFs, por exemplo, você pode pegar fundo, ações, Petrobras, não sei o que lá, que tem muito em banco, tá? Fundo de ações, Vale, não sei o que lá. Fundo de ações, sustentabilidade, blá blá blá. Isso existe em bancos normalmente, corretoras nem tanto, e você pode pegar um fundo desse pra acompanhar um índice também. Só que normalmente eles têm a taxa de administração salgada pra fazer uma coisa, que é só comprar aqueles ativos ali. Então, isso no longo prazo descola muito o quê? Ah, comprei um fundo de Petrobras, Petrobras faz assim, o seu faz assim mais pra baixo, tá? Porque o efeito da taxa de administração, quando é elevado, vai abrindo. Não faz sentido você ter um fundo só pra comprar um papel, né? Não vejo sentido. Agora, existem os fundos de ações, são os fundos de ações de estratégia de investimento ativa, que, como eu falei nos vídeos anteriores, não sei se você viu, tentam bater no mercado. Então, eles vão pra porrada pra poder... Não, eu não quero ganhar simplesmente o índice. Eu quero superar o índice, eu quero ter um desempenho melhor que o índice de referência do mercado para aquele meu investimento. E aí, eu vou tentar achar um ativo melhor e vou comprar uma ação que eu avaliei isso aqui ou outro, que eu avaliei o resultado, o balanço e tal, pra tentar entregar um resultado melhor. Beleza. Essa dúvida que você tá falando é justamente a dúvida entre investimentos passivos versus investimentos ativos. Se você falar assim, ó, bicho, eu não quero que ninguém vá pra luta, porque toda vez que o cara vai pra luta, ele bate a panha, ele bate a panha, ele bate a panha. Ninguém sai ileso numa luta, né? E nesse caso também, porque a tentativa de buscar uma rentabilidade superior de um fundo de investimento ativo pode te trazer uma rentabilidade inferior em alguns momentos. É do negócio, ele vai tentar ultrapassar o índice, então ele não pode só replicar o índice, ele tem que superar o índice. E às vezes ele pode não entregar em alguns momentos. Já quem opta pelo investimento por meio de um ETF, um fundo de índice, ele quer simplesmente acompanhar a média do mercado. O que não é uma má ideia também, tá? Me enrolei aqui, essa câmera. Esse é o problema de fazer os vídeos de casa, igual eu comentei que eu fazer. Dá uma pau na câmera, eu não sei mexer, eu fico apanhando aqui, mas dando sequência aqui. Então, Fernando, não, Jaqueline. Então, Jaqueline, se a sua pergunta tem a ver com saber qual é a rentabilidade, qual vai dar a maior rentabilidade, eu não tenho como fazer uma afirmação dessa pra você. Eu não tenho como dizer que um vai render mais do que o outro. Em tese, espera-se que os fundos de investimento ativo entreguem um resultado melhor, porque você vai ter um custo maior de taxa de administração. Em tese, você tem um especialista cuidando da posição, de olhar as ações e tudo mais, para poder te entregar um retorno melhor, né? Em tese, é isso. Na prática, muitos estudos mostram que o custo adicional em taxa de administração é significativo no longo prazo e, ainda assim, a média, que seria acompanhar o índice, poderia ter uma rentabilidade maior. Inclusive, isso foi tema de um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o desafio do Warren Buffett, que era o desafio justamente da gestão de fundos ativa contra a gestão de fundos passivos. Agora, analisando outras coisas, você pode tomar decisão também, em cima daquilo que você quer. Esquece a rentabilidade. Como eu te falei, não vai dar para saber qual vai render mais. Nós não temos essa resposta agora. Nós temos tomado isso. Você tem que tomar uma decisão sem saber essa resposta. Então, em cima disso, você quer gastar um pouco mais de tempo para tentar encontrar um fundo ativo que está, que não sei o quê, que você confia, ou lá, ou você não quer gastar muito tempo, quer colocar num ETF e pronto, vida que segue, toda vez você vai aportando e tudo mais. É uma decisão do que você quer, de como você quer se relacionar com os seus investimentos. Se você quer ter mais trabalho ou menos trabalho nessa decisão, se você quer fazer mais ou menos avaliações, e aquilo que faz mais sentido para você. Sem dúvida alguma, acompanhar o índice já é estar mais ou menos na média do mercado. Muitas vezes você vai perder, algumas vezes você vai ganhar. e ver o que acontece. Mas, de qualquer forma, você está acompanhando a renda variável por meio de um fundo assim. Entendeu? Então, esse ponto... Desculpa se eu estou tomando. Então, o ponto que eu acho que mais você deve levar em consideração nessa sua decisão não tem a ver com o potencial de retorno. Tem a ver com o que faz mais sentido na sua cabeça e o que vai ser mais prático para você. Se você busca praticidade ou busca... Busca... Bater no mercado. É isso que vai ser mais importante. Dependendo dessa sua decisão, você vai escolher o tipo de fundo. Entendeu? E sobre comprar diretamente as ações, que seria uma terceira alternativa, né? Ah tá, não. Aqui você já disse que não quer comprar diretamente. Então, aí você vai fazer uma escolha entre os fundos de índice e os fundos de gestão ativa. Essa escolha você vai fazer de acordo com o que for mais prático para você. Mais prático é a gestão passiva, sem dúvida nenhuma. Que possibilita, quem sabe, talvez, um retorno superior à média, não uma garantia, é o fundo de gestão ativa. Aí é você decidir o que você quer. Não tem resposta pronta. Beleza? Então é isso. Agradeço a sua pergunta. E qualquer um de vocês que queiram colocar uma dúvida aqui, é só botar aqui embaixo na área de comentários com a hashtag Pergunte ao Bona, que a gente vai selecionando de tempos em tempos vários e vai respondendo aí para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.